Por aqui, falando de utilidade pública, licenciamento de veículo com placa final 9 deve ser pago até o dia 30 de setembro. Seu carro novo, já viu que final de placa é dele? Já. É? É 9? Não, meia. É meia? Número 6. Já tá pago, então. Deve estar. 7 horas e 30 minutos, nós vamos falar, então, portanto, do licenciamento aqui dos veículos com final placa 9. É importante que a nossa comunidade possa ficar antenada aí, né? Pra não perder a data do pagamento e evitar multas e até mesmo apreensão, tá? Porque se não ficar pago, justamente, você vai precisar procurar aí um advogado pra retirar o veículo do pátio, tá? Mas vamos lá, então. Falando pra vocês do licenciamento, emita a taxa no site do DETRAN. Cuidado pra não cair em golpe. Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Alerta os proprietários de veículos com placas final 9 sobre o prazo para o pagamento do licenciamento, que termina dia 30 deste mês. O calendário de pagamento segue até o mês de outubro. A taxa do licenciamento pode ser emitida no site do DETRAN, na opção Consulte Seu Veículo, ou pelo aplicativo MT Cidadão. Após o pagamento, o proprietário do veículo deve emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, em formato digital. Arquivo, inclusive, em PDF. Ou imprimir o mesmo, em papel comum, tá? O documento, no formato digital, em um papel comum, possui o mesmo valor jurídico do antigo Verdim, pois tem autenticidade e segurança garantidos por meio do QR Code, que está ligado à Base Nacional de Dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Lembrando que a emissão do licenciamento anual do veículo somente poderá ser realizada após o pagamento de todos os débitos pendentes, como a taxa de licenciamento, multas de trânsito e o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Está aí mais um serviço de utilidade pública oferecido pelo governo.